Após a enchente da semana passada, municípios do Acre buscam agora receber ajuda humanitária e suporte do governo federal. Milhares de famílias estão desabrigadas e impossibilitadas de voltar para casa, com moradias e ruas totalmente submersas. Na cidade de Brasileia, no sul do estado, os níveis de água chegaram a quase 10 metros, de acordo com a defesa civil. Ministros e autoridades do governo federal foram ao Acre nesta segunda-feira para vistoriar as áreas alagadas e debater formas mais eficientes de prestar socorro ao estado. Esses problemas se agravam pela combinação de dois fatores, desmatamento, assoreamento de rios e a mudança do clima. A mudança do clima vai aumentar cada vez mais as enchentes e vai aumentar cada vez mais o período de estiagem. Por isso que nós estamos trabalhando um plano estruturante. São nove ministérios trabalhando para que a gente possa dar uma resposta junto com os estados mais vulneráveis e os municípios mais vulneráveis. Quantas ações forem necessárias do governo federal na transversalidade a gente realizar no Acre, como fizemos no ano passado. O ano passado só de ajuda humanitária foi mais de 30 milhões de reais e este ano serão volumes infinitamente maiores. E nós não estamos falando só de resposta, porque quando somar esses valores também da saúde, do desenvolvimento social, de FGTS, nós temos que considerar também depois o reestabelecimento, a reconstrução de muitos ambientes que estão sendo perdidos e trabalhar a questão da adaptação.